Boa noite, vamos abrir as portas do nosso sanatório, entrando na nossa sala mais obscura, a ala do Cereal Killers e abrindo com muito cuidado a cela de Luisa de Jesus. Eu confesso que eu não conheci esta senhora, ela foi trazida ao sanatório pela paciente Fernanda Flores do blog Rainhas Malditas, que aliás eu recomendo muito, então é o primeiro link aí na descrição. Luisa de Jesus era portuguesa, nasceu no ano de 1748 em Figueira do Lorvão. Era pobre e mesmo sendo bem jovem já trabalhava para sobreviver carregando mercadorias. Buscava num canto, levava para o outro e com isso recebia suas moedas. Era uma vida bastante difícil, principalmente para uma mulher do século XVIII. Mas em 1º de abril de 1772, Luisa ficaria famosa. Uma freira, a irmã Angélica Maria, caminhava pelo Monte Arroio quando tropeçou em alguma coisa. Olhando melhor, viu que não era uma pedra ou uma raiz. Eram os restos mortais de um bebê. Imediatamente, a freira procurou as autoridades que se dirigiram ao Monte Arroio. Chegaram ao cadáver indicado pela irmã e já começaram a escavar o local. Encontraram então os corpos de mais dois bebês, com marcas de estrangulamento. E algumas perguntas feitas aqui e ali acabaram levando os investigadores até Luisa. Ela se tornou suspeita porque sempre, entre uma entrega e outra, ia até a casa da roda de Coimbra para adotar os bebês que eram deixados na roda dos enjeitados. E para quem não sabe, a roda dos enjeitados era literalmente uma roda de madeira, onde os bebês não desejados, ou seja, filhos de mulheres solteiras, filhos de prostitutas ou de mães muito pobres, eram deixados ali para que fossem adotados. Essas rodas ficavam em conventos, hospitais e orfanatos. Em 6 de abril, Luisa foi levada a interrogatório. E na maior frieza, confessou ao ter assassinado os três bebês enterrados no Monte Arroio. Mas policial tem que falar. E essa frieza toda de Luisa, poderia ser uma possibilidade de ter mais vítimas. E por isso as buscas e a investigação continuaram. E foi também descoberto como ela agia. Luisa dava nomes e endereços falsos quando ia buscar as crianças na casa da roda de Coimbra. Ela dizia que conhecia casais desesperados para ter filhos. E a única maneira disso acontecer seria uma adoção. E aí conseguia levá-los. Fácil desse jeito porque, como Luisa estava sempre entregando mercadorias, na casa da roda, era conhecida pela diretora e também pelas mulheres que trabalhavam lá. E tinha uma lábia tão boa, que passava muita confiança. E ninguém acabava nunca confirmando as informações passadas por ela. Essa lábia também conseguiu convencer ao advogado responsável pelos registros de bebês no cartório. Ele atestava suas informações. E as buscas no Monte Arroio continuavam. Mais 15 bebês foram encontrados. Novamente interrogatório, ela confessou ter matado 9 daqueles bebês. Mas disse não ter nada a ver com os outros 4. Mas mesmo assim a casa já estava caindo. E o juiz ordenou que fossem feitas buscas na casa dela. E o que parecia ser um horror absoluto, ficou ainda pior. Dezoito corpos de bebês recém-nascidos foram encontrados. Oito esquartejados. E suas partes estavam em potes, espalhados pela casa. Enterrados no porão. Estavam mais dez. Foram descobertos ao todo. Trinta e três cadáveres. Mas como no registro da casa da roda de Coimbra constavam 34 adoções de Luísa, o corpo do trigésimo quarto permaneceu para sempre um mistério. Restava então descobrir o que a levou a tanta crueldade. E ela mesma contou. É que na época, as famílias que queriam adotar crianças, recebiam uma ajuda financeira de 600 réis, um enxoval e também tecido. E então, quando pegava as crianças, as levava para a própria casa. É claro, não tinha nenhuma família interessada. Então, as asfixiava e dava um jeito nos corpos, recebendo assim o incentivo. E era esse o único motivo. Dinheiro. Nada de traumas de infância, de maus tratos dos pais ou distúrbio mental. Somente maldade e ganância. Depois de todo esse horror ter vindo à tona, as duas mulheres da casa da roda de Coimbra, a ama e a diretora, foram presas. Mas não ficaram muito tempo na prisão. O advogado que fazia os registros também foi preso e solto em seguida, por falta de provas. Mas em 1º de julho de 1772, Luísa de Jesus ouviu sua sentença. Caminhou pelas ruas de Coimbra com uma corda no pescoço, enquanto os seus crimes eram lidos em voz alta por uma multidão chocada. Depois foi marcada com o ferro em brasa e teve suas mãos decepadas antes de ser executada no garrote. Isso aí é o garrote. E acreditem se quiserem, mas até no último momento, sua lábia funcionou, já que conseguiu um advogado para defendê-la, tentando livrá-la da culpa de dois dos crimes e abrandar a pena, porque a mocinha era menor de idade. A maioridade das mulheres na época era com 25 anos. O corpo de Luísa de Jesus foi queimado e ela ficou marcada para sempre como a última mulher a ser condenada à pena de morte e a primeira serial killer de Portugal. E logo eu volto para contar mais histórias desses monstros humanos. Doutora Play, fechando as portas do sanatório. Boa noite. Falta. Boa noite.